Música Há 15 anos a primeira igreja batista de Atibaia promove o esporte nas férias, onde crianças de todas as idades participam de diversas atividades. A proposta é fazer com que elas aproveitem o tempo livre de forma divertida e produtiva. Na verdade o que nós queremos é isso, é ser uma opção aqui para a cidade, para a nossa comunidade, uma opção responsável de lazer, de algo que seja útil para as crianças, especialmente nesse período das férias. E a utilidade é que ele vai estar em um ambiente seguro, um ambiente alegre, e não só aprendendo o esporte, a brincadeira que ele gosta, fazendo outros amigos, mas também aprendendo valores e princípios para a sua vida, que vai ajudar não só a criança, mas também a família, os pais, a lidarem com ele nessa realidade da vida que é hoje. Neste ano as crianças puderam se divertir com vôlei e futsal durante a semana. Aos sábados teve tênis de mesa e corrida de pedestre, e a diversão continua até a próxima sexta-feira com basquete. Apesar do forte calor, a criançada não para aqui na Piba. No próximo dia 24 o campeonato de trios encerra o esporte nas férias. Os professores do esporte nas férias são voluntários. O objetivo é oferecer às crianças lazer de qualidade, e a recompensa está no sorriso de cada uma. Eu acho muito bom o incentivo que eles fazem para as crianças. Também às vezes, tira, às vezes, sei lá de... Nas férias não tem muito o que fazer, às vezes está lá em casa, jogando videogame, vem para cá, aprender mais como trabalhar em grupo, aprender mais sobre a palavra de Deus, e muitas coisas a pessoa aprende aqui. Então eu acho muito satisfatório para a criança quando ela vem para cá. E os pais, é claro, aprovam a iniciativa. Eu acho que é uma oportunidade das crianças aproveitarem de forma produtiva as férias, e além de estar praticando um tipo de esporte dentro de um lugar que eu considero adequado, eles podem estar compartilhando o amor de Deus com outras crianças que já compartilham da mesma fé, e com crianças que ainda não conhecem o amor de Deus. E a criançada adora. Além de praticar esportes, fazem novos amigos, aprendem e se divertem à beça. Por que você vem para cá, nas suas férias? Para brincar, para aprender, estudar, aprender a palavra de Deus. É que é muito bom, é bom para o corpo, a gente estuda muito sobre Jesus e Deus. incentivo, eu falo muito de Deus, e isso marcou para mim agora todo ano vendo. Se seus pequenos estão de férias, ainda dá tempo de aproveitar essa super programação. Através do esporte, seus filhos irão aproveitar o tempo de maneira prazerosa, saudável e divertida. Vem jogar, vem para a pílula. Vem jogar, vem para a pílula.